Ah, é que eu já falei tudo o que tinha pra falar, eu falei o que aconteceu, sincero, tá ligado? Meu nome? Eu ando com essas três pessoas, o Noah, o Robin, e converso com o Floquinho, faço meus corre no X Salada. De vez em quando faço uns corre a mais, faço umas casas, faço uns caixinhas. E tô juntando dinheiro só pra comprar um carro só, por isso que eu aceitei essa proposta de 100 mil, entendeu? Eu realmente nunca ouvi falar do nome Bala Bala, até porque eu não fico em multidão ali na praça. Eu converso mais com o Floco lá. Mano, eu vou ter que ir no banheiro, deixa eu te fazer xixi. E eu fiquei sabendo do Bala Bala pelo Noah, na lojinha, que eu não sabia nem que eu ia me passar por um tal de Bala Bala. Eu achei que ia me chamar de Bala Bala só, pra não falar meu nome real. Depois o Noah me explicou. E é isso, eu tô tentando aí seguir minha vida, tranquilo. Só que, pelo jeito, não foi o que aconteceu, entendeu? E o Casca de Bala, conhece ou não? Não, mano, conheci isso. Soube, só soube do Casca de Bala aqui dentro, pra você ter uma noção. Tá, mas tipo assim, você falou que ele pegou, aí chegou numa mina, aí teve um cara que chegou em turma. Como que era esse cara aí? Então, o cara que chegou em mim chamando de segurança, pedindo pra mim ser segurança, ele tava de jaqueta preta e máscara, que tava no carro com nós. Mas que quando desceu, tirou a máscara e vocês ainda foram lá pra cima. Que aí vocês descobriram que ele era o Bala Bala, entendeu? Eu e Casca de Bala, eu e... Abre o espaço pra dona de cabelo azul, aí, mano. Não dá pra ouvir, não. Por favor. Blá, blá. Blá, blá. Puta que pariu de novo, nossa menina. Aí, mano, agora você vai fazer o seguinte. Puta que pariu de novo. Você vai explicar a sua história do começo, aí, mano. Até a parte que você toca no nome da dona lá, tá ligado? Tudo bem. Então, eu tava na praça, tinha acabado de acordar, liguei pro bloquinho, perguntei o que ele tava fazendo pra gente fazer alguma coisa. Ele falou que ia dormir e já voltava. A última vez que eu vi essa menina aí não deu muito certo, hein. E aí, depois fui conversar com um amigo meu na praça pra gente achar um pessoal pra fazer rota de ônibus pra levantar um dinheiro. Ele falou que já voltava. Eu falei, fechou. Eu fiquei esperando. Aí, eu encontrei o Nua na praça. Comecei a trocar ideia com ele. Ela tinha que ficar amascarado com ele e os dois só, uma confusão, mano. Com uma máscara preta, já que tá preta, tem um carro preto e perguntou se a gente queria ser segurança por 100 mil. Aí, eu perguntei e o Nua perguntou, tá, mas a gente vai ser segurança de quem e do que? Ele falou assim, de uma pessoa importante só. Só isso que ele falou. A gente perguntou, você pode passar seu contato? Ele falou, não, não posso. Aí, eu falei, demorou. Aí, ele falou assim, vocês têm máscara? E o Nua falou, não. Aí, ele falou, então, vai colocar uma máscara. Aí, eu fui lá, coloquei uma máscara com o Nua. No momento que a gente tava na loja de roupa, o Nua virou, ligou pra uma amiga dele, não sei quem, não sei o nome, e falou assim, ó, a gente tá com tal de bala-bala, que eu acho que é o bala-bala no caso. Ele falou assim, ele reconheceu mais pela voz. E se acontecer alguma coisa, tá avisado. E falou assim, se você souber do Floquinho, manda ele me ligar, porque o Floquinho precisa saber disso, qualquer coisa. Aí, o Nua virou pra ele e perguntei, quem que é esse bala-bala? Ele falou assim... De quem, coelho? Então, é um cara aí, que tá fazendo mó encrenca na cidade toda, tá sendo procurado por todo mundo. Aí, eu falei, putz, fodeu, tá ligado? Porque esse cara aí, esse bala-bala, um tal mascarado, ele falou pra mim, porque eu ia me chamar bala-bala. E até então, eu achei que era só pra não falar o meu nome real, entendeu? Aí, eu falei, não, demorou. Aí, nós saindo da lojinha, compramos máscara, tudo mais, a gente até demorou um bom tempo dentro da lojinha, porque o Nua tava fazendo ligação pra essa mulher. A gente saiu, ele já apareceu com o carro, mandando a gente entrar dentro do carro. Aí, ele falou pra esse cara que ia pegar o P1. Ele desceu, pegou o P1, não entrou dentro do carro. Aí, ele falou assim, dirige até essa localização. A localização tava dando no X salada. Enquanto ele foi dirigindo, chegando lá no X salada, ele ligou pra uma mulher, chamando dela de amor e tudo mais. Falou que até o nome dele ia combinar com o dela. Bala e o outro nome da mulher, que esse é o nome de novo. Isa. Bala e Isa ia combinar muito. E aí, o Nua já tinha percebido que eu acho que ele era o Bala Bala. E aí, pra confirmar, eu achei o celular. E olhei o Bluetooth, né, que mostra que ele tava com o celular na ligação. Aí, mostrou o primeiro nome dele, que eu não me recordo. E no final, o Bala Bala. Aí, eu mandei a mensagem pro Nua e falei, Nua, cudeu. É o Bala Bala. Aí, chegando, aí ela falou assim, a localização não foi aí. Aí, ele falou assim pra ela, ah, não sei o que, seu celular era xing-ling, que não sei o que, que dá até a localização errada. Aí, ela mandou a localização que deu aqui no Vanilla. Aí, a gente foi até o Vanilla. E quando chegou, eu falei, irmão, eu não vou me chamar Bala Bala, não. Não vou descer do carro, não. Ele falou, não, você vai descer do carro, sim. Você vai chegar naquelas duas mulheres que tá lá e vai falar assim, oi, amor, a gente precisa... Ele falou só isso. Aí, eu cheguei nessa mulher aqui, ela tava ela e mais uma de guarda-chuva. Eu falei, oi, amor, tudo bom? A gente precisa conversar. E aí, foi isso. Aí, chegaram vocês. Aí, eu e cascarimba. Agora que vocês não vão me perder a vaquejada mesmo, tomaram no cu. Ele usando essa história aí pra sédima? Pro sédima, sim. Foi ele que chegou. Tanto que eu perguntei na hora quem era ele, que não era com ele que eu iria conversar, entendeu? Ela ali, ó. Tem azul ali, ó. Uhum. Ó. Porque... Do lado de branco. Até comentei, né, com quem tava do meu lado ali, que... Eu e eu que tava com você. Uhum. Que o... O Balabala tinha falado pra mim no telefone que eu iria ser dele por bem ou por mal. Ele tá achando que eu ia ganhar faca. Ele falou isso pra ela. Eu falei que eu ia ganhar a faca. Coisa boa. Meu Deus do céu. Pra trair ele, é quando ele me ligou pela segunda... Pela última vez que ele falou comigo no telefone, ele falou assim, mas eu nem te conheço, moça. Falei, moça, não. Amor. Não é amor? Pra trair ele, pra levar ele pra lá, né? Todas as tretas ela tava, né? Amém, eu fiquei amém, mano. Só pra ver até onde ele ia com a história. Deusão. Cadê a patroa que saiu lá pra fora? Eu tenho mania de ficar apontando, tá ligado? Às vezes eu tô falando alguma coisinha da RP, eu falo, ó, tá lá. E aponto com o dedo, tá ligado? Então, além de ser um fanfarrão... É um abusador ainda. É. Não, já falava a história que ele tava batendo no meio da praça, né? A menina que ele bateu foi justamente por isso. Porque ele queria ela, não queria ele. Ela me contou. Caralho! A fama do cara é essa, pô. O cara tem fama de dois papos. Aí, mano, alguém me matou de Ayla. Ela é Cooper? É, ela mesmo. Caralho, puta que pariu. Coitado. Puta, caralho! Ayla Cooper. Ayla Cooper, a portuguesa, né? É, eu acho que ele namorava ela, namorava não. Namorava não. Até onde ele sabe que não. Dizendo ele que namorava, mas ela dizia que não. Não, eu acho que ele namorava todo mundo, pô. É. Não namorava com ele, não. Ô, rapaziada, só um minuto aí. É, nas investigações que eu fiz, é, eu liguei pra um... Os caras que trabalhavam com ele. E essa Ayla... Eram três meninas que trabalhavam junto com ele lá. Puta, cara. Só que elas saíram, por conta que ele tava abusando delas e... O louco! Não durou um dia. O louco! E elas saíram. Se vocês quiserem, eu posso ligar pro cara aqui, pra ele confirmar essa história. É, ele me chamou pra trabalhar com ele, logo que eu cheguei na cidade. Só que... Quando eu fui recusar... Que isso, irmão! Ele foi bem, digamos, estúpido, tá ligado? Uhum. Eu ia ser que eu teria que ir com ele, porque senão eu não iria ser nada na vida. Uau, meu Deus! Olha! Eu tô doida pra pegar esse cara, mano. Só, só, só melhora a situação dele. Ele tá, ele tá nas melhores mongas. Agora, eu quero entender uma coisa. Eles tiveram um contrato direto com o Balabala, esses dois aí, né? Oi. E como é que não tem o contato dele? Então, eu tive contato direto com o Balabala, de Akita. Eu e o Noah, na verdade o Noah, não vou falar que nem fui eu. O Noah pediu o contato dele e ele falou não. Resumindo, o Balabala queria contratar eles como segurança e fazer eles de patéia, depois passar por ele, tá ligado? Isso mesmo. Taquei. Quando eu conversei com o Balabala mais cedo, ele tava sozinho, pela conversa. Ele não tava com a... É, não é a ilha dos GTA. E normalmente ele andava sozinho? Qualquer a fita. Ele nunca andava sozinho. É. Tá. Tanto é que na primeira vez que eu, 2D aí, mais uma rapazada pegou ele, ele tava com mais um maluco aí, tá ligado? Não foi nem ele que se entregou, foi outro maluco que se entregou, aí passou o nome dele, tinha de... passou o nome dele de casca e bala, ou uma parada assim. Alguém aqui tá no dia? Eu, eu. Mano, me dá um bom motivo pra não matar vocês aqui, né? Mano, eu tô aqui só de morador já. Sabe o que dá pra fazer com eles dois? Pelo que eu entendi, assim, na minha opinião, a história do cara, pelo menos é quente e bate, né? Desse cara aí de cabelo azul. Ao menos isso bate, né? E foi confirmado aí pela moça aí, né? Vai esperar a mente brotar. Dava pra fazer o seguinte. Se ela tem mais alguma coisa pra procurar desse cara. Já que eles são dois mandadinhos do caralho, dá pra gente mandar ele atrás desse bala aí, já que tiveram o primeiro contato. O bala tá com nós já. Mas tem o Casca, né? Tem duas babi, tem. Só o papo. Tá vendo aquele cara de capacete brotando aqui, mano? Vai ter que dar um bom motivo pra ele não te matar. E não gagueja não, tá? Não gagueja não. Aí, Espinha, ele tem que te dar um bom motivo pra você não matar ele. O patrão tá na casa, hein? É o que me rendeu aquele dia lá. Ah, rapaziada, lembra que eu falei com vocês mais cedo aí? Sim, sim. O aval foi dado, mano. E agora? Mano, tipo assim... O que você tem a ver em falar pra tua vida aí? É a tua última chance, irmão. Infelizmente... É... Vai, infelizmente já morreu. Você? Eu só tô... Querendo sair, fazer minha vida, trampar. Consegui... Infelizmente. Fala rápido. Fala rápido. Bora, 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 bora. Mano, eu tô aqui de morador, tá ligado? Eu não sabia nada que tava acontecendo. Contei o papo reto aí pra rapaziada, falei o que aconteceu. Não conhecia nem bala-bala, conhecia ninguém. Só conhecia um Noah e o Robin e o Floquinho, que eram as únicas pessoas que eu conversava aí na cidade. Esse aí é um cara que tava andando com o maluco, que tava se passando por um funcionário do Magrinho, mano. Eu achei até você o moleque da hora, já troquei ideia antes contigo ali. Tá ligado? Eu poderia deixar você sair fora limpo depois dessa, tá ligado? Ele já viu o rosto todo mundo. Ele é o alemão, não. Assim funciona, mano. Então, reflita bem nos teus atos aí, mano. Quem sabe numa próxima vida aí que se você tiver sorte de renascer, mano. Porque eu não acredito em reencarnação, né? Mas pode ser que aconteça. Quem sabe você tenha uma nova chance aí, mano. Fechou? Morou. Fechei, mano. Tem mais alguma coisa pra dizer? A faca é 0-2 daqui, ó. Ele que me rendeu aquele dia ali que não veio aqui. Vai ser enterrado aqui mesmo, comédia. Fala aí que os caras tão aceitando a morte. Obrigado, é foda. Obrigado, é foda. Obrigado por me escolachar aí, rapaziada. Tamo junto, hein. Ô, mas aí, mas aí, mas aí. Rapaziada, só agradece a atenção de todo mundo aí, tá ligado? Fala em nome de todo mundo que tá aqui na parada, aqui no gueto aqui, entendeu? Se vocês precisarem, ela vai estar aí também, mano. Espero estar fechando com vocês e vocês fechando com nós aí, tá ligado? Tu sabe o que deu do bala bala lá? Ah, e... Não sei. O mesmo já seguiu o destino dele aí, deve estar seguindo o caminho da luz agora, tá ligado? Deve estar encontrando com Deus, então ele está bem melhor que nós, né, mano? Tá.